Ok, ok, olha, nós, a TV Camusinha está aqui ao vivo, né, aqui diretamente, mais ou menos, quase em frente, quase não, em frente à Fábrica Democrata, é que aconteceu um acidente, nesse momento, né, com o senhor Rafael, ele é motorista dessa, dessa, é, catepilha aqui, né, catepilha aqui, a nossa celegrafista Giovana está mostrando para você aqui agora, certo, ele vinha na direção aqui, quem vem no rumo do quartel, e de repente, tinha uma pessoa lá, que ele tentou desviar, e acabou descendo aqui a, essa ladeira, e o Samu, mostra lá o carro do Samu, já está fazendo os primeiros socorros, o senhor Rafael, ele machucou o joelho, né, está sentindo algumas dores, não precisa mostrar o corpo não, não precisa mostrar, não, 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 né, não precisa mostrar não, a gente está fazendo, é, está fazendo essa, essa informação para você, me mostra aqui agora, pronto, nós estamos aqui ao vivo, né, nesse momento, você que está acompanhando aí, a TV Camusinha, estamos fazendo a reportagem, né, que a gente pegou agora, esse flagrante aqui, desse acidente, que aconteceu aqui em frente à Democrata, né, mostra aí o prédio da Democrata, a gente, é, a gente, é, pegou aqui, né, o pessoal da polícia, da guarda municipal, já estão ali, fazendo isolamento, e o pessoal do Samu também já chegaram rápido, né, ele vinha na direção, né, estava trabalhando, vinha para trabalhar aqui na direção, é, de quem veio para, para o quartel, né, da polícia, e uma pessoa atravessou na frente, e ele acabou tentando, desviando dessa pessoa, acabou descendo aqui, né, a ladeira com a sua catepilha, e ele pulou, né, ele pulou e machucou, né, o, o joelho dele, tá certo, e nós estamos, inclusive, aqui mostrando, o pessoal da guarda já estão aqui, para isolar o local, né, não aconteceu, graças a Deus, não foi fatal, não teve nenhuma fatalidade, tá bom, e, é, nós estamos aqui, na TV Camusinha, estamos mostrando aqui, de primeira, né, para você que está acompanhando, né, o pessoal do Samu já estão ali isolando, fazendo os procedimentos, né, no seu Rafael, tá tudo ok, né, não aconteceu, graças a Deus, nada de mais grave, mas a TV Camusinha está aqui para mostrar para você, né, em cima do fato, né, isso aí aconteceu agora, há pouquinho, né, a gente mostra lá a situação, pronto, está lá sendo conduzido a UPA de Camusinha, né, para a avaliação, alguns detalhes, né, os meninos aqui do Samu acabaram de passar aqui, eles vão fazer ali o retorno, né, o pessoal da guarda estão aqui para fazer o isolamento, e foram esses detalhes, né, poderia ter acontecido alguma coisa demais, mas não aconteceu, né, ele foi desviar de uma pessoa, e acabou, né, descendo essa ribanceira aqui, que é um pouco alta, né, que fica aqui, né, em frente à democrata, mas como vocês viram, como a gente acabou de informar para vocês, não teve nada de muito, de muito anormal, né, não teve, o Samu veio aqui, isolou o seu Rafael, e não aconteceu nada de mais grave, graças a Deus, mas ele pulou, né, a Caterpilha desceu lá, a ribanceira, Giovana, mostra lá, desceu a ribanceira e ele teve, né, com medo, pulou e acabou machucando o joelho, né, é alto, teve lá, a gente nota que quebrou lá o vidro da frente, né, tal, porque é um carro pesado, né, quebrou também o eixo, né, o eixo lá da Caterpilha, ela ficou um pouco danificada, a gente está notando ali, mas foi realmente, né, o que a gente apurou aqui, é, nesse, nesse local, né, desse acidente, com o seu Rafael, que é o motorista, é, da, da Caterpilha, né, tá certo? Bom, essa é a sua TV Camusim, né, que estamos transmitindo ao vivo para vocês, tá certo? Em cima da notícia, você fica ligado, estamos trabalhando em nome de Goveza, em nome de Remax Recomeço, estamos trabalhando também em nome de B2Cred, tá certo? Estamos trabalhando em nome de Farmácia do Ricardo, em nome de Farmácia JK, em nome de Famol, famosa por vender barato, em nome também de Cacau Show, tá certo? É, Farmácia do Ricardo, a farmácia onde você compra aí os melhores medicamentos. Estamos trabalhando em nome também de Dr. Zé Nilson Coelho, Adfocacia, tá bom? Então, em nome também de Mercantil Cruzeiro Frios, né, o nosso novo patrocinador, tá certo? E em nome também do Gutinho, né, Renan? Tem agora, tem o sorvete Gutinho, que estão conosco, né, onde você pode comprar aquele picolé e aquele sorvete delicioso. Essa é a sua TV Camusim, a gente volta a qualquer momento de um outro lugar, do outro local, né, em cima da notícia. Tá certo, em nome também do Gutinho.